Avisa nesses niggas, sou pivô na street Sou a base desta cena, por isso é sorrer Chuva de sucesso, afundando o dedo É chuva décimas, afundando o SB A miguel lutonda, é chuva de triplos Somos campinhões, a todo tempo Não importa o fake, niggas que estará em campo Meu sucesso é mais real, com a ajuda do pipo A miguel lutonda 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 Avisa nesses niggas, que qualquer bito um gajo afunda Em tiro setero, leprão, qualquer tabelo já me esconda 007 podem me chamar, já me esconde Smash na cara dos reis, que as desrigas são mapinhas Tenho base alta, miguel lutonda